Agora é bom Tô nem aí, tô nem aí Mãos atadas, pés descalços Com você meu mundo andava de palmas pro ar Sempre armada, segui seus passos Até seus braços pra você não me abandonar Só nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os fazemos, me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Só nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Eu não tô nem aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto